Oi para todos, eu sou Daniel Curi, do Mr. Charuto. Esse vídeo é um vídeo especial, um vídeo de Natal. Vamos pensar nele desse jeito, tanto que esse dia não usual de lançamento do vídeo, uma quarta-feira à noite, mas a tentativa, ou a minha ideia, é que talvez esse vídeo, por ter um conteúdo bem diferente, eu sei que é muito apreciado para as pessoas que assistem o canal, de combinar charuto com bebida, seja útil na noite de Natal, para que vocês fumem bem também, nesse dia que é um dia legal, diferente, um dia de celebração. Então eu escolhi para isso fazer um par, um bem mais ousado, não sei nem se eu vou conseguir navegar entre tantos sabores, tantas bebidas diferentes e tudo mais. Eu escolhi fazer a combinação de um charuto com este sampler aqui de single malt. É um sampler da Glenmorangie e ele tem quatro blends, não são blends, são single malts, tem quatro malts diferentes, tá? O primeiro é o Glenmorangie Original, que é envelhecido por 10 anos. O segundo é o La Santa, que já tem uma maturação diferente, não vou falar depois detalhadamente de cada um, tá? E o La Santa, ele tem um envelhecimento de 12 anos. O terceiro é o Quinta, o Quinta, né? Ruben, Quinta Ruben. Acho que é o jeito mais fácil de falar, que esse Quinta tem a ver com Portugal, tem a ver com alguma coisa que todo mundo conhece, eu tenho certeza, e o último é o Nectar Door, que já é um, o Quinta, ele é envelhecido por 14 anos. O Nectar Door não tem essa informação, tá? Eles têm variações diferentes de graduação alcoólica, dois, eu imagino que sejam os dois primeiros, 43% de álcool por volume e os dois últimos, 46%. É quase a mesma coisa, né? São todos feitos pela mesma destilaria, a Glenmorangie, da Escócia. E o charuto que eu escolhi para acompanhar este festival de single mount, é um charuto Monte Cristo. Ele é o Monte Cristo Platinum Series. Ele é um charuto a touro, 6 inches de comprimento com ring gauge de 50, e é um charuto que a gente pegando aqui, ele é um charuto sólido, ele é um charuto de presença muito marcante. O rapper dele é um rapper abano plantado no México, então eles chamam de um cubano San Andrés, tá? É uma, né, só uma terminologia. O binder dele é dominicano e os fillers são da República Dominicana, da Nicarágua e do Peru. Recentemente eu falei, fiz um vídeo sobre, falei um pouquinho sobre os fumos peruanos, né? E esse aqui leva fumo peruano no filler. Ele é um charuto, e eu acho a band muito bonita, ele é tipo um blend de alto padrão dentro dessa linha da Monte Cristo. Ele tem uma band dourada, prateada, com detalhes dourados e em vermelho. Eu acho muito bonito, vocês estão vendo nas fotos aí. E ele tem um rapper seco, muito seco. Não é rugoso, não tem nenhuma textura muito evidente. A folha tem pequenas veios mais salientes, mas o que chama atenção é a secura no tato e visualmente. Ele é sem brilho nenhum, mas é um charuto que eu acho ele muito bonito. Em termos de cheiro, é um cheiro adocicado, um cheiro... Não dá nem para falar de uma doçura de caramelo, de vanila, de fruta, é quase açucarado mesmo o cheiro que ele tem. E eu não consigo sentir nada além disso, além dessa doçura. No pé, um cheiro mais de terra ou de madeira, cheiro seco, meio de terra seca mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos cortá-lo, vou fazer um corte comum com o Perfect Cutter. Talvez esse cheiro, a minha insensibilidade para um cheiro aqui, seja o frio que está fazendo hoje. Hoje está muito frio aqui. O fluxo parece perfeito. Enquanto eu vou acendendo ele aqui, como é praxe, eu vou pedir para todo mundo assinar o canal no Rumble no YouTube e deixar o seu comentário a respeito do vídeo. Se você achar ele legal ou não, comente, dê as razões, acrescente. Se você já experimentou algum desses single mouth, também comente com a gente a respeito do charuto também. É uma forma de participar e de dar visibilidade para os vídeos nas duas plataformas, no YouTube e no Rumble. É uma forma de apoiar o canal indiretamente. E ele está aqui queimando muito bem. Esse charuto a Monte Cristo, ele é um charuto, eu vou falar um pouquinho dele mais adiante, mas é um charuto de alta qualidade dentro da linha do Monte Cristo. Não cubano, né? É, obviamente, o que eu estou falando, né? Esse aqui é fabricado pela Alteires, né? Que não até tem alguma participação e tudo na coisa dos cubanos, mas o que a gente fuma aqui nos Estados Unidos é a versão não cubana. Um fluxo ótimo. É doce. O sabor não é pesado, ainda não é pesado. Eu conheço esse charuto, eu fumo ele com uma certa regularidade. É um sabor de madeira, adocicado, mas é de uma intensidade média. Não chega a ser pesado, aquele full body que pega muito pesado, mas ele tem a sua intensidade. E é um sabor de madeira, por enquanto, talvez um sabor de terra. Ele é um charuto seco, ele é um charuto que ele não é exuberante, ele não é cheio de camadas, por enquanto, eu não estou sentindo nada disso. Mas ele dá uma, quando eu digo seco, não é que ele seque o palato, não é isso. Mas ele é aquele charuto que oferece um sabor que vem e pronto. Ele não altera, ele não varia em nada. É um sabor direto, simples, sem muita intervenção, sem muita delicadeza, sem muita variação. É adocicado com terra e madeira até agora. Então, eu vou continuar aqui um pouquinho mais e volto abrindo o primeiro whisky, o primeiro single malt, para começar a ver aí os pares que vão se formar, começar a ir em uma escala progressiva de sabores, tentar alcançar a relação entre o charuto e os single malts que estão aqui. Eu estou fumando aqui há nem 10 minutos, menos do que isso. A queima está legal, não é uma queima perfeita, impecável, mas está indo bem. E os sabores continuam os mesmos. Eu não disse também, eu acho que é importante dizer, ele não tem pimenta nenhuma até agora. E o finish é um finish longo, que predomina exatamente os mesmos sabores do draw. Mas ele fica menos seco, talvez ele fique mais adocicado, fique mais suave um pouco, quando a gente está no finish comparando com o draw. Eu separei já o primeiro que a gente vai tomar, mas eu quero mostrar um pouco mais da caixa, que eu acho essa embalagem muito legal. Vou até levantar aqui, deixa eu ver como é a forma mais fácil de abrir. Ela é imantada aqui na borda, então você abre as quatro garrafas aqui dentro. E é difícil de tirá-las daqui, elas vêm muito bem acondicionadas aqui dentro. Tem uma espuma, alguma coisa do gênero, um isopor, algo assim. E é um belo presente também. Mas vamos lá. O primeiro, então, como eu disse, é o La Santa. É o The Original, né? É o Glamourange Original. Que é o envelhecido por 10 anos. Ele aqui, eu não consigo ler a graduação alcoólica dele. Não, não consigo. Mas deve ser a de menor, que é 43%. Certamente esse é de 43%. Ele é, todos os outros que tem aqui dentro, são uma versão envelhecida deste malto em algum tipo de barril de outra bebida. Então, esse aqui é a base, é o malto usado para todo tipo de outros malts que a empresa oferece. Então, eu vou colocar aqui uma pequena dose, porque eu tenho muitas para beber e eu quero terminar o vídeo sóbrio, né? Então, daqui eu já estou sentindo os cheiros dele. Olha, é absolutamente doce e o cheiro de fruta. É um cheiro de, para mim, de pera. E bem caramelizado também. A gente sente muito álcool, então, quando eu vou cheirar alguma bebida destilada, mais forte, eu gosto de cheirar bem aqui dentro, para o álcool me dar um, já, o punch do álcool, eu acostumar logo com ele, para começar a sentir o cheiro, senão a gente fica sentindo só o cheiro do álcool, né? Ou é impactado só pelo álcool. Ele é muito fruta, meio cítrica, meio pera. É isso, e bem doce. Bom, deixa eu puxar uma. Não, vamos tomar sem puxar, vai para puxar depois. É muito frutado, muito, muito. Com madeira e quase um mel também, um sabor de mel. E soltando o ar pelo nariz, com a boca fechada, a gente sente mais, intensifica esses sabores de fruta, de pera, mel. Talvez, eu vou chamar alguma coisa meio parecida com a cinnamon, canela. Talvez, vanila também, é sempre ali, ele é, dá para fazer uma comparação meio atrevida com um Rappercorn Ericat. E o álcool é tranquilo, não é um álcool agressivo. E é muito, ele é quase refrescante em termos de sabor. E essa canela, o álcool, né, que dá aquele, queima um pouco o paladar, a gente sente, essa pimenta, vamos chamar assim, essa sensação de pimenta, suplantou os sabores do charuto. Eu estou sentindo mais a pimenta e agora, no finish, eu estou começando a sentir aquela terra, aquela madeira, mas muito mais doce, muito mais impregnada pelos sabores do original. Eu estou chamando ele sempre de La Santa, não sei porquê. É, não tem muita coisa acontecendo, mas o agora, o doce, o sabor do malto está prevalecendo, a doçura do malto está prevalecendo sobre a terra e sobre a madeira do charuto. E ficou muito bom manter a fumaça na boca, sentindo o gosto do malto. É rico, é muita camada, até um pouco difícil de buscar todos os sabores. Alterou para mim, talvez tenha criado, a combinação dos dois criou um sabor que para mim me remete ao couro, um couro doce. Essa mistura da terra, da madeira, do charuto com as doçuras, frutas, caramelo, vanila e o cinnamon do malto está me dando uma sensação, uma impressão de couro no final. Mas agora, à medida que eu estou falando, eu fico sentindo o que está saindo, os aromas saindo da minha boca e volta a ser uma coisa mais doce, mais caramelo até agora. Está bem rico. Mas eu quero falar um pouco da Glenmorangie como uma destilaria. A palavra Glenmorangie quer dizer na língua, no Gaelic, eu acho que fala em português, que é uma língua originária lá na Escócia, o vale da grande tranquilidade. É meio poético, né? Está muito bom. E a destilaria... Agora eu senti mais o álcool, mais forte o álcool. E... Aí ficou caramelo agora, engraçado, ficou caramelizado. Mas na destilaria eles têm um destilador, aquela coluna de destilação, que está entre as quatro mais altas da Escócia. Especificamente a que eles têm, tem cinco metros de altura. E segundo a empresa, essa altura tão grande favorece a pureza da bebida ou torna a bebida, o malto destilado nesse aparelho, um malto mais puro. E isso é uma... Me parece que as outras quatro também são da Glenmorangie, mas essa é uma... Ela é específica. E este malto, que é exatamente esse original, é o mais consumido na Escócia. E a Glenmorangie é conhecida como uma das pioneiras na maturação de bebida alcoólica, né? Do malto, em barris exóticos, de madeiras exóticas. E para eles exótico quer dizer longínquo. E o Missouri, aqui nos Estados Unidos, o estado americano, é considerado um local exótico para os escoceses. E ali eles buscam determinado tipo de carvalho, de árvore de carvalho, para utilizar na madeira. Deixa eu dar mais uma puxada aqui. Veio um pedacinho de fundo. E lá no Missouri, eles procuram pelos carvalhos, que nascem nas montanhas do Missouri, mas na face norte das montanhas. Porque as árvores plantadas ali, ou crescidas ali, elas crescem mais lentamente do que da face sul da montanha. E isso dá para a madeira uma fibra menor, que a gente chama de grão também. E essa particularidade faz com que o sabor da madeira se transporte com mais intensidade para a bebida. Então, uma bebida envelhecida em um barril de carvalho da face norte da montanha, tem mais sabor de carvalho, de madeira, do que árvores plantadas ou crescidas em outras faces da montanha. É um ajuste finíssimo feito pela Glamorand, explorando isso na madeira. E essas madeiras, essa árvore, ela é cortada naquelas tiras que compõem o barril e são secas ao ar livre. Eles não secam a madeira em estufa. E antes de ir para a Glamorand, a Glamorand empresta essas tiras de madeira para Jack Daniels. E lá na Jack Daniels, na destilaria da Jack Daniels, segundo a Glamorand, elas adquirem a personalidade do envelhecimento do Burberry. Eu não sei exatamente como é esse processo, o que quer dizer isso de fato, mas esse é todo o trajeto da madeira, a pesquisa, o cuidado da Glamorand para iniciar a maturação do malte original. A Glamorand também é dona da Artbag, que é uma outra destinalia, uma outra marca de single malt lá da Escócia. Eu dei mais alguns drops nesse meio tempo e agora eu estou tomando mais um pequeno gole do original. E parece que o meu palato se acostumou com a doçura do malte, então eu não estou sentindo aquela doçura tão presente, tão exuberante. Parece que está havendo agora um equilíbrio maior entre os dois. E à medida que eu tomo o malte depois de fumar, eu não sinto o couro. Eu acabo ficando mais com o sabor de fruta do que com a combinação dos dois. Quando eu puxo o charuto, aí sim eu sinto a presença ou a criação do sabor de couro. E o retro-rail, eu notei, agora eu não notei porque está muito presente ainda, mas quando está um espaço maior entre a puxada e a bebida, no retro-rail eu sinto um sabor do charuto mais presente. O retro-rail meio que recarrega o sabor do charuto, aquele sabor de madeira, que parece que essa combinação dos dois intensificou a minha percepção da madeira do charuto. Eu vi isso no início, era uma madeira meio de terra, uma coisa mais seca, ela ficou mais evidente essa madeira, ela ficou mais presente a madeira do charuto depois que eu tomo um gole desse primeiro malte. O que eu vou fazer agora é abrir a segunda e entre uma e outra, agora eu vou tomar uma água destilada, uma água destilada, uma água com gás, para poder limpar o meu palato o mais possível e também dar alguns drops para poder limpar o sabor do The Original. Já já eu volto com a nossa segunda combinação. O charuto continua com uma queima boa, novamente não está absolutamente perfeita, a cinza é um pouco flocada, não é aquela cinza compacta, mas em termos de sabor, exatamente a mesma configuração de sabores, madeira, terra. Em termos de doçura, eu acho que não seria aceitável emitir alguma opinião por causa do primeiro malte que eu tomei, que era muito doce, com todas aquelas características que eu disse. Então, eu continuo sentindo o palato doce. Tomei água, tentei limpar o palato o máximo possível e agora eu já me servi com um pouco do La Santa. O La Santa, ele é, já me serviu, não tomei ainda, essa palavra, La Santa, em gaélico, quer dizer calor, paixão, algo mais intenso. E esse malte é envelhecido por 10 anos, exatamente como o original, e ele tem uma outra maturação de 2 anos, que acontece em barris de sherry, do sherry oloroso. E isso dá, de cara, uma cor completamente diferente para ele, uma cor mais avermelhada, uma cor mais mesmo de vinho, né? O sherry é um tipo de vinho, né? Então, isso a gente percebe de cara na própria garrafa. E no cheiro também, parece ser uma bebida completamente diferente. E no cheiro está mais alcoólico do que o outro. Mas eu estou sentindo um cheiro de ameixa, de uva passa, algo por aí, na fruta escura. De novo mesmo, algo de canela também. E ele, não sei, me deu uma ideia de algo mais oleoso, de algo mais pesado, mais amanteigado. Mas isso é ameixa, e esse cinnamon não é tão cítrico, não tem nada de pera, de pêssego, né? Na verdade, eu acho que eu falei pera na vez passada, mas não é pera, eu queria dizer pêssego. Não tem nada disso, vai para a fruta vermelha mesmo, fruta escura em geral. A sensação de álcool é menor do que a sensação do primeiro. E em termos de queima também do álcool, está bem menor. Mas ele tem um sabor diferente, ele tem um sabor quase de chocolate, de gordura, de um caramelo mais queimado, algo assim. Eu nem vou fumar agora. É diferente. E agora ele está ficando com mais spice, mais temperado, não é pimenta. Ele não teve aquela queima do álcool. Teve, óbvio, mas menor do que no primeiro. Talvez que o meu paladar já tenha sido experimentado isso, então não assustou tanto assim. Mas é esse também com... Ele parece que ele seca um pouco. Ele tem um finish mais seco do que do original. O original, como eu disse, mais refrescante, mais assim, leve. E esse aqui já é mais pesado, é bem mais intenso. E esses sabores são sabores mais profundos do que do original. Eu não estou sentindo nada com vinho, eu não sou muito de tomar vinho, mas dá para reconhecer vinho do porto, essas coisas. Ele pode ter algo do vinho do porto, um pouco da madeira mais pesada, mas está predominando mais essa coisa de fruta escura. O cigarro não deu muita... Uma puxada muito generosa. Muita madeira que eu estou sentindo. Acho que as madeiras se uniram. E uma secura no finish, sem dúvida nenhuma. E spice, a língua está sentindo aquelas pontadas, aquelas agulhadas. Talvez um cítrico também. Tem uma citricidade que é uma... Não uma contradição, mas uma briga entre o sabor da fruta escura, da fruta vermelha, tipo a ameixa, a uva passa, com uma citricidade. E uma nada daquele couro que eu senti. E esse caramelo tostado, chocolate, talvez toffee, que é esse meio cítrico, o caramelo com chocolate junto. Algo assim. Interessante. Mais rico do que o primeiro, sem dúvida nenhuma. Bem mais rico. E o charuto, eu escolhi esse charuto por um motivo. Porque ele é um charuto que eu... Eu acho que eu até já falei, né? Que eu fumo com uma certa frequência. E ele é um charuto que não tem transições. Ele é um charuto sem muitas surpresas durante a fumada. Ele é aquele charuto que tem uma velocidade de cruzeiro, né? Os sabores são mais ou menos os mesmos do início ao fim. Ele é um charuto de poucas palavras, né? O que não quer dizer que ele não tem o que dizer. Mas ele diz logo de cara o que ele tem a dizer e mantém a sua palavra até o final. Ele não varia. E essa foi a razão que eu escolhi. Então, ele vai deixar esse fato dele ser um charuto mais plano, ele vai deixar os sabores aparecerem bastante quando eu comparar um com o outro. E é, não tem nada daquele couro. E o finish, né? O resultado final dos dois no finish de ambos, né? No meu paladar, é essa coisa dessa briga da citricidade com a doçura, desculpa, da citricidade com o sabor da fruta escura e a madeira do charuto predominando ali sobre os dois. Interessante. Esse, como eu falei, é uma marca clássica, a versão não cubana, né? Do Monte Cristo. E ela é feita pela Alteires, que é uma das duas grandes empresas que comercializam, fabricam charutos aqui no mercado americano. Eu já falei várias vezes sobre as duas empresas, Alteires de um lado e a General Cigar do outro. E a Alteires, ela tem também, além da licença, entre aspas, né? De produzir essa marca cubana aqui nos Estados Unidos, ela também tem a licença para o Romeo e Julieta e para o H. Appleman. Então, é uma empresa consagrada e o Monte Cristo tem algumas versões aqui. Tem uma que é exatamente a cópia do cubano, a mesma band marrom circular com as duas tiras, uma de cada lado bem fininha e depois tem uma série, deve ter uns 10 blends pelo menos. E todos os outros blends são blends mais intensos do que o original. Eles tentaram fugir da ideia cubana que se tem, né? Da ideia que se tem sobre a versão cubana, que o Monte Cristo é um charuto mais fraco. Aqui não, eles têm o mais fraco e tem uma série de outros que são bastante intensos, ricos, com uma variedade muito grande de sabores, que não me serviria para fazer essa comparação. E é bom, o sabor de ameixa é muito forte, muito intenso. E agora, eu fumei há muito tempo, eu estou sentindo 100% o sabor do malte. Nada do sabor do charuto, mas vamos lá. Eu acho que eu vou acendê-lo levemente, só para eu não perder esse charuto aqui, não perder o sabor na minha boca do La Santa nesse último gole que eu dei. Vamos ver. Não veio tanta fumaça assim, então o que está predominando, continua predominando o sabor do malte. Bom, nós temos dois blends mais, então eu vou fumar um pouco mais, vou beber água novamente para tentar tirar o máximo possível esse sabor que está ficando aqui do La Santa, que é também muito agradável. Eu falei que aqui ele estava muito bom, esse aqui está mais complexo, é mais pesado, é mais intenso, mas mais rico do que o primeiro, The Original. Bom, agora nós vamos experimentar o Quinta Ruban. Esse é um malte que teve a sua maturação final em barris de vinho do Porto. Esse aqui eu quero abrir desde o início para mostrar para vocês, as garrafinhas, elas vêm perfeitamente lacradas e vai ser um problema tirar. Apareceu a pontinha. Então é um produto, não tem a nobreza de uma garrafa de 750 ml, mas é muito bem cuidado também o produto. Tem um plástico aqui em cima, saiu e agora o lacre de fato. Então é um produto de qualidade. Vamos lá, vou colocar um pouco aqui. Ele já tem uma cor diferente, ele é mais claro do que o La Santa. Ele é quase rosado. Tem um cheiro que lembra, obviamente, o vinho do Porto, mas é mais leve, não tem aquela madeira pesada do vinho do Porto. E este tem 46%. Deixa eu fechar aqui, que eu não quero perder nada, porque depois que eu acabar de fazer o vídeo, eu tenho a tarefa de tomar essas garrafas com o tempo. Não vou tomar todas hoje, mas... É, ele tem o sabor de vinho do Porto, indiscutivelmente, mas o malte, o cheiro do whisky mesmo, está para, para aqui, chegando lado a lado com o vinho do Porto. Ele é, talvez é um sabor, eu acho que mais fresco, ele está mais próximo do original do que do sherry. Eu imaginava que o vinho do Porto seria muito mais presente do que o sherry, né? Seguramente é o meu desconhecimento de vinho. E é amanteigado, lembra mais o The Original, nesse ponto também, de algo de vanila, algo de... mais fresco mesmo, mais leve, talvez. Bom, eu vou fazer o contrário agora, deixa eu puxar esse charuto. Tentar de uma forma diferente, né? Por que não? Então, ele é bem mais adstringente do que os outros dois. Foi na boca, na hora a boca reagiu. E ele não tem sabor de vinho do Porto, dominante, intenso, nada disso. Pelo contrário, ele é mel, é um sabor de mel nítido. E talvez, esse frescor dele está me remetendo a uma menta. suave, muito assim, a ideia de menta, não estou sentindo sabor de menta, não é nada disso. E cítrico também. Engraçado, ele mudou, na boca ele foi, imediatamente, ele foi ali mais ressecante, talvez, e agora ele está ficando cítrico, está ficando mais... É, muito bom. É uma combinação misteriosa ainda. E com o charuto, agora, está me dando a impressão de algo muito suave, muito ameno, os dois. É uma... Como eu disse, tem aquela coisa do... do mel, do amanteigado, de uma vanila, e veio o charuto, e ele suplantou o charuto. É como se ele acolhesse o charuto muito bem, e os dois meio que a combinassem de uma maneira que está me dando uma sensação de suavidade, de tudo mais baixo, tudo mais tranquilo, do que com o... 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 o sherry. Curioso, é... ele está... a combinação desse malto com o charuto está mais leve do que com o original, que não tem nenhuma madeira, não tem nenhuma outra bebida, nenhum envelhecimento em barril que já foi usado por outra bebida. houve um determinado arranjo aqui dos sabores que ficou extremamente suave, extremamente a... a... né, sem nenhum... sem nenhuma textura, sem nenhuma agressividade, mas com esses sabores que eu te falei da frescura, da menta, e é oleoso também ao mesmo tempo, e não tem a fruta escura, está difícil achar um que tem menos sabor e mais sensação. É isso? Acho que isso traduz o que está acontecendo aqui. É uma sensação calma no paladar, uma sensação de harmonia, de total equilíbrio, nada aparece muito, a madeira, a terra do charuto não aparece, o que aparece é essa coisa mais de mel, talvez cítrica, não está tão cítrica como antes, mas ainda está. Eu diria que ele é oleoso e melado agora, a combinação dos dois está me dando isso. Muito interessante a riqueza dessas combinações aqui. Não é fumar um charuto, é uma outra experiência completamente diferente do que você pegar um charuto e descobrir os sabores. Aqui entram inúmeras outras informações e no caso desse aqui está entrando uma coisa que é a sensação que está causando. O paladar não está sendo estimulado por um sabor, está sendo estimulado por uma sensação de, nesse caso aqui, de comodidade, de tranquilidade. talvez até seja uma, estou sentindo isso porque esses goles de álcool, né, esse aqui tem 46% de volume, de álcool por volume, também está me esquentando um pouco e hoje está muito frio, então eu estou ficando mais confortável, né, tomando esses goles de single mount. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de fazer essas combinações e tudo, mas eu acho que é, faz parte da minha proposta de fazer um canal e falar sobre charutos, fazer também o que as pessoas querem ouvir, né, que as pessoas se interessam, que essa combinação, sei que é uma coisa muito cara para a maioria da audiência do canal. E, para ser bem sincero, eu estou achando bem legal essa combinação. Antes da gente passar para o outro e já tem mais um pouquinho aqui, eu quero acalmar, eu vou até tomar um pouco de água aqui agora. Vamos ver se daqui a pouco, depois que eu falar o que eu quero falar, eu tomo e fumo e a gente vê o que acontece. Deixa eu fumar para ele não apagar. Eu quero falar um pouquinho do vídeo passado, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui, que foi sobre colecionar charutos, né, e eu falei também no meio do vídeo, eu falei sobre uma, a comparação do verbo fumar com o verbo degustar, isso foi muito bem comentado e tudo, mas eu queria agradecer a todo mundo que comentou e que colocou a sua experiência com as suas coleções de charutos, foi muito legal ver como que as pessoas fazem, como que as pessoas se interessam, se envolvem com as suas coleções e é um tipo de vídeo que é bacana de ver o interesse das pessoas a respeito do envolvimento com charutos, não só com sentir sabores, este ou aquele sabor do charuto, mas como que a gente pode se envolver com charutos de diversas maneiras e a coleção é um belo exemplo disso, né, que a gente acaba experimentando charutos, tendo experiências com charutos sem fumá-los, na manutenção ou na criação o que quer que seja da coleção. E também essa comparação que eu fiz entre o uso do verbo fumar e do verbo degustar também surtiu um monte de comentários, foi muito legal, opiniões completamente diferentes entre si e com justificativas super bacanas a favor dessa ou daquela ideia, desse ou daquele uso e foi legal porque todo mundo entendeu que eu não estava ali dizendo que um é certo e o outro é errado, que se deve falar assim ou se deve falar assado. Era só a minha opinião e todo mundo deu a sua opinião da maneira mais legal possível, cheia de informação, cheia de a genuidade, sendo genuíno, pronto, vamos falar do jeito mais fácil, né, todo mundo foi genuíno ali, todo mundo foi legal, isso é legal, ver opiniões diferentes convivendo harmonicamente numa conversa, que no caso foi uma conversa em comentários do YouTube. Então, se você não viu o vídeo, veja, se você não leu os comentários, volte lá e leia os comentários, os comentários muito legais, uma ideia bacana. E eu acho, fiquei pensando sobre isso e tal, como é rico essa conversa, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, sobre o que é fumar, como que aconteceu isso no mundo de se fumar, acho que dá um tema de vídeo legal, vamos ver se mais pra frente eu consigo fazer isso. agora eu estou sentindo os sabores do charuto mais perceptíveis, a madeira, a terra, talvez eu estou sentindo mais terra, ele se tornou um charuto agora, talvez pelo tempo que eu já fumei ou talvez pelo efeito desses, dos maltos no meu paladar, eu estou sentindo um sabor de terra, mas ele está um charuto um pouco mais pesado, um pouco mais denso, mais profundo do que ele estava antes. Tomando aqui agora pela primeira vez eu senti o vinho do porto claro, sabor de vinho do porto indiscutível. e agora todo o malte, a madeira do malte e algo de caramelo, algo assim. E a oleosidade, o que está me chamando a atenção é a oleosidade e a suavidade disso tudo, com essa doçura, tem uma componente de chocolate, sem dúvida nenhuma tem um chocolate aqui, é um chocolate ao leite, é um chocolate bem adocicado, um chocolate bem fácil de ser digerido, não tem nada de chocolate amargo, chocolate dark chocolate, nada disso, um chocolate leve. Interessante também. não tão rico quanto o sherry, mas muito rico em termos de paz, de equilíbrio, de uma combinação muito harmoniosa. Interessante também, estou falando, vocês vão me convencer que é muito legal fumar e beber para descobrir sabores. Vamos ver se eu mudo de ideia. agora nós vamos para o último amalte desse sampler e eu quero só tirar a band aqui antes disso para muito bem feita que ela sai fácil, muito, tem umas linhas na band, na parte de baixo e de cima e na hora que ela é fechada, as linhas estão exatamente alinhadas, alinhadas com perfeição. Então foi difícil achar o local de emenda para poder puxar. Acho que eu estou falando um pouco diferente hoje porque ontem eu fui no dentista e eles reapertaram o meu aparelho e está machucando, está incomodando para burro. Mas outra coisa também, o charuto, vocês podem ver, eu estou longe do desculpa, eu estou longe do terceiro terço, mas eu estou tentando fazer, terminar o vídeo com o charuto fumando o menos possível para evitar aquela natural aumento do bode do charuto no final para não ter essa variação na comparação entre uma bebida e outra. Então, como o charuto vai num voo de cruzeiro, eu sei que no final ele vai pesar um pouco e aí pode atrapalhar alguma ou influir em alguma percepção na comparação dos maldos. mas vamos lá, agora é o Nectar Door, que é o último aqui, eu esqueci de falar, antes de eu falar dele, esqueci de falar que o Quinta Ruban é envelhecido por 14 anos, eu não sei se esses 4 anos a mais, se todos os 4 anos foram no barril de Avinho do Porto, não sei dizer o tempo, eles não informam esse tipo de maturação, qual que foi. Esse aqui, eu sei que no barril de Sherry foi pelos 2 anos a mais dos 10 que esse aqui vem, então os 4 que esse tem a mais, eu não sei onde, se foram todos os 4 foram dentro do barril de vinho do Porto. Esse aqui, ele é maturado, não fala qual o tempo de maturação dele, no mínimo 10 anos, deve ter tido algo a mais, num barril de um vinho francês chamado Sauternes, que é um vinho de sobremesas. Então vamos lá, vamos ver o que ele tem, temos de cheiro primeiro. É um cheiro diferente dos outros, não tem nada daquelas frutas secas e nem aquela vivacidade do original. Frutas secas não, frutas escuras. É oleoso esse. O que eu vou falar em termos do cheiro que eu estou sentindo pode ser até meio estranho, mas eu estou sentindo um cheiro de coco. É isso mesmo, ele tem um cheiro de coco, suave, mas é a única que eu estou, o único sabor, aroma que eu estou distinguindo aqui. É isso mesmo, não tem outra coisa a dizer. São todos muito fáceis no paladar. Esse eu senti um pouco mais do álcool. Ele também é de 46. Exatamente, também é de 43%, 43%, 46% e 46%. ele é cítrico, é muito cítrico e doce também, mas uma doçura que não é do caramelo, não é, ela é mais tostada, parece. Toma mais um pouco. menos suave do que esse aqui, menos harmonioso, menos smooth, como eu disse, do que esse aqui, desculpa. mas é, eu estou sentindo também algo que está me lembrando a ginger, aquela semente oriental, em português, gergelim não, ginger, não vou me lembrar aqui agora, em português, mas está me dando esse sabor, com cítrico. eu imaginei sentir sabor de coco, mas não senti. E o álcool, o álcool está mais intenso, a presença do álcool. Soltando o ar pelo nariz, eu sinto o coco novamente. Ele é mais licoroso também. É isso, é um açúcar mais licoroso. calda queimada, é exatamente isso, é algo mais licoroso. Vamos ver aqui. Ele é mais spicy do que os outros, bem mais. Ou é o álcool. Talvez não, porque o mesmo álcool, a mesma gradação alcoólica, mas ele é spicy por si só. Eu acho que é isso. Spicy com essa, está aí, é o gengibre, o ginger é gengibre. Exatamente, é isso mesmo. Ele é o gengibre com aquele spice, aquela ardência típica do gengibre. E predominou muito sobre o charuto. então, eu não estou sentindo quase nada do charuto. Só os sabores do Nectar Door, que é de longe o mais complexo, o mais full body desses, dos três, dos outros três, do que os outros três. no retro rail, agora eu senti os sabores do charuto. A terra e a madeira do charuto agora apareceram. e influenciaram de um jeito legal o... Ficou uma terra doce, uma terra com esse caramelo, com esse xarope que eu falei que vem do single malt, que talvez venha do vinho de sobremesa francesa. Seguramente não é do... Não, a gente não tem isso no original, só nesse Nectar Door. É outra experiência rica. O que eu estou achando é que a proximidade que eu tomei, principalmente esses dois últimos, meio que afetou, meio que influenciou um ao outro. Talvez você, se você tiver a oportunidade de tomar, principalmente esses dois ou talvez os três últimos, você vai conseguir notar mais nuances, mais diferenças, mais especificidades do que eu estou notando aqui agora. Porque mesmo tomando água com gás, mesmo tentando fumar entre eles, eu dei um espaço muito pequeno para fumar no intervalo que eu queria do charuto, eu acho que está havendo uma certa contaminação de um malte para o outro no que eu estou sentindo. Mas esse último aqui é um malte muito interessante. é o que eu chamei no início do efeito do álcool, da queima do álcool na boca não é, é o spice dele, esse gengibre ou talvez até algo muito cítrico, mas eu não estou sentindo nada de citricidade aqui. E esse xarope, essa calda queimada, esse açúcar mais pesado, mais denso. e fazendo o retrorail, exatamente a madeira e a terra, mas a terra vem com força, vem com se mostrando muito legal do charuto. então é uma... não sei se esse single malte seria o que eu escolheria tomar para fumar um charuto ali conversando numa situação mais descompromissada. Talvez eu fosse com o primeiro pelo sabor, pela originalidade do sabor do single malte lá no primeiro, na leveza e tudo mais. Talvez até com um charuto conerica, com um charuto mais leve um pouco do que esse aqui talvez fosse interessante. mas os fumos peruanos que são fumos mais densos, fumos mais pesados casaram bem com os dois últimos. Deu aquela harmonia, deu aquela... Ficou tudo em balanço, tudo em equilíbrio. Isso foi legal. E nesse aqui apareceu muito essa doçura e muito essa aspereza, vamos chamar assim, das spices, do gengibre ou de algum outro sabor que eu não estou conseguindo perceber, não notei tudo, pela contaminação de um com o outro e da minha completa, completo desconhecimento do que os vinhos oferecem. Mas, eu iria com o original. É uma opinião só, uma ideia só com um charuto mais leve talvez. Mas se você gosta de bebidas e de charutos pesados, essa combinação do Nectar Door com o charuto peruano ou algum outro charuto que você sabe que tem uma folha ligeira ou que tenha um wrapper maduro daqueles bem densos, bem pesados, pode ser uma combinação legal também. Então, gente, é isso. Espero que a minha tentativa de fazer aqui um vídeo formando pares seja útil para alguém, vocês têm achado legal, deixem um like ou dislike, expliquem porquê. E fica aí esse vídeo como sendo o nosso vídeo de Natal. Então, eu quero desejar para todo mundo Feliz Natal com as suas famílias, que seja um dia bacana para todo mundo e que tenha oportunidade, fumem um charuto também no dia de Natal. Deem esse presente para vocês mesmos. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.